É isso mesmo, Daito Lima Jr. estão abertas as inscrições com o destino a Caldas Novas, uma excursão aqui do Sesc de Jatai. E para mais informações a gente vai conversar com a gerente da unidade, Tamara Damasco. Tamara, essa já é a segunda excursão organizada por vocês. Isso mesmo, bom dia a todos. Agora no dia primeiro nós estamos com uma excursão saindo da cidade de Jatai até o Rio de Janeiro, né? E agora nós estamos com a excursão para a Caldas Novas, agora no mês de agosto. E quem que pode estar fazendo essa inscrição? Qualquer pessoa, seja comerciário ou dependente, claro, né? Criança somente com o responsável. Então as inscrições já estão abertas, né? Você que deseja ir para a Caldas Novas conosco pode vir. Você que já possui a sua carteira, se você não possui, então venha fazer para que você possa viajar conosco. Qual é o dia que vai estar acontecendo essa viagem? Essa viagem é do dia 5 ao dia 7 de agosto, então serão duas noites lá na unidade do SESC de Caldas Novas. Além disso, o SESC está com outros projetos funcionando, né? Aberto como o SESC Férias. Isso, nós estamos também com inscrições aí para o SESC Férias, né? Uma programação para as crianças de 7 a 10 anos. Você que tem aí sua criança, que vai estar de férias, nós estamos preparando aí toda uma programação para elas, uma programação muito gostosa, muito divertida. As inscrições também estão abertas. O SESC Férias vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de julho. Então venha e traga as suas crianças. Nós estamos também, agora no mês de julho, no dia 10, com uma peça infantil também, Cora, Coralinha. Você que deseja vir, trazer sua criança, você pode vir já e comprar seu ingresso. Então nós temos aí várias programações agora para o mês de julho. Então nós convidamos você, o nosso cliente e também a comunidade para participar conosco. Em relação ao SESC Férias, vai ser só para comerciários independentes ou já é aberta ao público? Nós estamos com inscrições a princípio para comerciário independente. Não preenchendo, a partir do dia 27 nós estaremos abrindo aí para a comunidade, para aquela criança que deseja participar e que ela não tenha carteira. Então a partir do dia 27 pode nos procurar para ver se existe a vaga para participar conosco do SESC Férias. E dá para falar em valores ou é gratuito? Não, não é gratuito. Se eu não me engano o valor é de R$ 80,00 a inscrição, que inclui as brincadeiras, passar o dia conosco e também o lanche e o almoço que já está incluso nessa inscrição. Tá certo, a gente agradece então a sua participação, Tamara, que na TV já está aí e fica aí uma opção para as férias no mês de julho aqui no SESC.